Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Depois de muito tempo, novamente, estou aí. Acho que o microfone da câmera também já não está lá, está tudo fodido. Eu não sei por que. Toda vez eu estou passando aqui, o pessoal fica parando no meio... É, deu para ver o que aconteceu agora. O cara... A preferência é do cara. O cara para no meio do cruzamento... E aí? Tipo, na mente dele, ele acha que a gente quer a preferencial, mas o cara parar no meio... Parar no meio do... Aí não adianta nada. Nem ele vai, nem o outro. Se eu for, eu bato no carro dele. É, eu acho que eu andei fazendo muitas coisas que não era de costume fazer. Eu não estava fazendo mais as coisas habituais. Eu acho que isso também estava me fazendo mal. Ainda está, né? Bom, quarta-feira... Uma sessão de... Uma sessão do psicólogo. Eu esqueci a data que eu marquei lá com o psicólogo. São as fases da vida, né? Agora que eu... Eu estou achando que é porque eu fiquei caçoando do universo. Lembra do que eu falei? Eu ficava caçoando demais do universo aí. Eu estou falando... Ainda tem essa teoria de que o universo... Ele fica irritado por você, né? Então, não zonbe do universo. Se essas coisas forem igual no filme do Thor, a gente está ferrado. É... Esse ano eu achei que ia ser bem mais tranquilo e tal. Mas... Eu acho que o mundo virtual é um negócio meio doentio, né? Eu acho que a gente tem que saber dosar essas coisas, né? E olha, a gente não sabia. Bom... Eu acho que algumas coisas eu acabei tomando um certo cuidado, né? Como eu tinha falado que... Aconteceram essas brigas no começo do ano aí. Começo do ano? Foi há uns meses ainda. Dois meses atrás, não sei. Por isso que eu falo. Tem certas coisas que você tem que deixar meio em sigilo. Porque nos dias de hoje... O segredo do sucesso é manter segredo. Então, por isso que eu sempre falo. Ah, mas... O pessoal fala... Ah, mas... Você tem que falar qual que é o teu canal lá. Que você tem lá. Que é meio... Que você não fala pra ninguém. Bom, mas... A lógica não é o fato de eu revelar. Que diferença vai fazer se eu revelar um canal que não são nenhum desses que eu tenho aí. Que todo mundo sabe que é meu, né? O problema é que... Quando a pessoa descobre... Ahn... Tem pessoas que não vão gostar dessa ideia. Eles vão olhar aquilo e vão falar... Porra, esse canal dele? Sabe? Não sei se... É meio difícil de explicar, né? Primeiro que esse canal aí... É exclusivamente algo mais... Não é um hobby. Entende? Então, ele é mais... Eu não gosto de usar essa palavra, mas ele é mais... Algo profissional mesmo. Então, eu prefiro evitar problemas futuros, né? Aí o pessoal fala... Não, mas aí o pessoal vai te conhecer... Vai aumentar... Burma, essas coisas... Não. Não é bem assim, cara. Quem sabe que... Você não precisa mostrar teu rosto pra ter essas coisas na internet. Já esses que eu tenho que nem esse que eu tô postando esses vídeos aleatórios assim... Todo mundo sabe, mas... Todo mundo vai saber. Ah, mas ele não é um canal tão grande, né? Então... É isso. Pelo menos dá pra dar uma... Disfarçada, né? Porque isso aqui é exclusivamente mais pro hobby, né? Hobby... Como eu já tinha falado, é a válvula de escape principal aí das coisas. E pior que... É aquilo que eu falei, né? Como você para de postar... Você não, né? Eu... Sei lá... Parece que começa a acumular de problemas. Então eu descarrego tudo aqui. Seja bom, ruim... Estou aí... Metendo bala. Bom... Aquele canal de tutoriais que eu tenho... É... Cara... Ele... Ele tá crescendo, né? Saca? É outra preocupação minha. Sei que é bom... Sei que isso é uma coisa gratificante, mas... Falando nisso, já passou de uns dois mil inscritos. Obrigado aí, pessoal que tá... Entrando aí. Mas... Eu não sei, cara. Eu nunca gostei de... Das pessoas saberem disso, porque... É o que eu tinha comentado. Você fica muito avisado, saca? Que nem você ter um cabo luxuoso e todo mundo saber que é seu. É legal, só que... Eu acho que não é só eu que tenho essa sensação. Tem gente que não tá nem aí, né? Tem gente que... Taca o foda, assim. Mas é o preso pela segurança. É tipo uma identidade secreta do... 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 De um herói. O trans... Trago, digamos. Pra preservar a segurança de quem você conhece, você precisa manter uma identidade secreta. Sabe? É basicamente isso, né? Só que no caso de um canal que eu tenho, ele é meio... Um tanto quanto conhecido ali, né? E eu não gosto de... Que as pessoas olhem, falem pra mim, tá? Ele é um cara bem conhecido, sabe? Não gosto, não gosto de ficar mais no anonimato ali. Anonimato entre aspas, vamos dizer. Um... É... Eu gosto mais de ser misto como uma pessoa que só tá lá fazendo... Vídeo. Tá ligado? Nada... Como se fosse algo... Todo mundo te conhece. Como se fosse um artista, sei lá. Um... O trins vou tá travado. Porque agora são sete horas, né? Caraca. Então esse ano tá turbulento, sabe? Acho que eu preciso... Preciso não, né? Eu já tô fazendo. Vou cuidar mais de mim mesmo. É isso. Cara, quando você... Tomar conta mais de você mesmo. Parece que você... Se sente bem mesmo, né? Se sente bem melhor. Porque você não se... Preocupa com problemas alheios. Com os outros. Você só tá se preocupando consigo mesmo. Primeiro você. Porque se você não se cuida... Não tem como você... Levar isso aí tudo... De uma forma... Positiva, né? Isso fode com você, literalmente. Sua vida. Sua saúde. Não faça o que você gosta. Não faça o que você sente bem. Não faça o que os outros queiram. Que você passe o farol, cara. Cara... Cara... Tem umas pessoas que não vê o semáforo que tá aberto. O cara ainda acha ruim que você tá atravessando quando o farol tá aberto pra você. Eu me irrito só essas pessoas que andam devagar. Eu tô num nível de estresse. Que nem do tempo que eu tava trampando lá no meu caso. Só que é um estresse momentâneo. Mas agora como aconteceu diversas coisas. Uma junção de fatores que você fica acaba tendo vários outros problemas. Como por exemplo isso que tá acontecendo agora. É... Você não consegue lidar muito bem com isso. E ainda fica vindo moto. Fica vindo um monte de carro, cara. Cara, que confusão, cara. Eu vou ter essa parte aí, né? Uma rotatória nada a ver, tá ligado? É um semáforo em cada... Cada círculo ali do... Cada ponto do círculo ali da rotatória. Então, você para em um... E o próximo tem outro. Eu acho que... Eu também tava muito... Muito bem elaborado aquela morte. Então, ultimamente eu tô achando que... Tudo que tá empacado aqui. Cara... O que foda é isso, né? Tipo... Quando você já não tá legal. E aí começam a acontecer diversas coisas assim... Pequenas. Isso te deixa muito irritado. Mas eu pergunto de novo pra mim. Você se irrita muito fácil. Assim... Assim... Uma abelha pousa na minha mão. Já fica irritado. Tô num nível 5, entendeu? Aí ele já... Médico não, né? A mulher não é uma médica. Eu não prescrevo. Vamos caminhar. Vem com o quadro do canto. Ai meu Deus do céu. Ó... Pra você ver. Só... O quadro do tá gravando isso. Já tá me deixando um pouco mais... Aliviado, sabe? Eu acho que... É isso que eu sempre gostei de fazer. Eu deixei de fazer por alguns meses. E olha a merda que deu. Acabei surtando. Acabei falando merda pra um monte de gente. Então é isso. Por isso que é melhor dar um tempo nas coisas que estão te fazendo mal. Obrigado. Não faz o que você gosta. Não faz o que você não gosta. Evita, né? Porque às vezes você não vai poder mesmo não fazer aquilo que você não gosta. Às vezes você vai ter que fazer obrigatoriamente. Porque é a lei da vida. É a selva de pedra. Mas... Economize dinheiro, sabe? Dinheiro é uma coisa que... Ah! Falando nisso. Eu comprei a placa de vídeo, né? Me parou na alfândega e o negócio vai ser devolvido. Por quê? Mas os caras tão rigorosos. O vendedor não colocou especificamente o que que é. Eu acho que ele colocou um preço abaixo. Que é a placa. A placa de vídeo. E a receita olhou aqui e falou. Então aqui tá... Uma descrição incorreta. Não tá muito de acordo com o produto. Então eu vou ter que pedir reembolso. Só que como ainda não... Não foi autorizada devolução pro país lá de origem. Então eu vou ter que aguardar mais um mês aí. Vou comprar. Quando acabar o prazo aí do reembolso aí. Acho que é dois meses. E aí sim eu vou ter que pedir reembolso. E aí como eu vou comprar de novo. Vou ter que ir lá mandar uma mensagem especificamente. Entendeu? Mas olha. Coloca o valor real nesse negócio aí. Coloca especificamente o nome da placa. É... Não coloca componente de PC. Coloca placa de vídeo. Se quiser colocar marca ou modelo. Agora... Esses pessoal que ficou botando aí nesses governos malucos aí. Agora... Pergunta um pouco. Ah... Eu só queria a placa de vídeo, cara. Que custa. Que custa comprar uma coisa tão simples. E deixar a gente poder contribuir dessa... Possível compra. Não. Não. Que custa. Além de Murphy. Ah... Então é isso aí. Depois eu volto. Já deu quase meia hora. Então... Quase 20 minutos. Falou aí.